Simão! Simão! A enfermeira Wanda morreu nos braços do Simão. Jardins Proibidos Lena está imparável. Não tem no telefone, ninguém sabe onde ela está. É estranho. É estranho, não é? E agora? Mas podia-te como? Tenho para ouvir de um tiro-teiro. Faz-lhe um choque. Há habilidades do meu filho. Tenho de preparar-se para o pior. Jardins Proibidos Amanhã, na TVI.